Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal aí, Orlando Meganuncio, meus amigos, tá aí essa máquina, é um VW 30330 quer dizer né, é 8x2 pessoal, é ano 2020, é um cochereixo, não tá no bitruque aí pessoal, o caminhão tá muito bonito, como vocês podem ver aí, câmbio automático e no chassi né, é leito, teto alto pessoal, completo né, lacrado e selado, único dono viu pessoal, é, o caminhão tá em ótimo estado pessoal, ele tá com 356 mil quilômetros originais, é, vem com manual, chave reserva, era baú frigorífico pessoal, o chassi é com 8 metros e 70 né, e o valor dele é esse pessoal, 490 mil né, tá aí essa máquina por 490 mil pessoal, e isso da troca também é proprietário viu pessoal, é, o caminhão tá muito, muito bom, muito ótimo né, e tá localizado meus amigos, em Isara né, no estado de Santa Catarina pessoal, é um excelente caminhão, o caminhão tá novo de pneu, o caminhão tá pronto pro trabalho né, é só colocar a carroceria aí pessoal, e sentar o aço, e o link do anúncio para quem tem interesse nessa máquina aí, tá na descrição do vídeo né, lembrando vocês que a gente não tem nenhum caminhão para vender, e não conhece nenhum proprietário né, é, e pessoal, todos esses anúncios é da OLX né, é, como eu sempre falo, quer comprar pessoal, quer vender, vai na OLX, é, o melhor site de compra e venda pessoal, tá aí ó, muito bonito o caminhão, depois coloca aí, roda da ilumina essa máquina aí pessoal, vai ficar show de bola né, né, pelo menos já tá top, ó o confortável aqui, ó o momento tá tudo novinho por dentro pessoal, e aí, é, como falo para vocês né, se inscreve no canal, deixa o likezão aí, e compartilha meus amigos né, e pessoal, bora para mais um vídeo aí meus amigos.